Oi, gente! Tudo bom? Tudo ótimo, Chageto? Por que será, Titi? Porque hoje é dia de café com fofoca aqui no Virou Festa. Isso mesmo! E hoje precisamos fofocar sobre a volta do Linha Direta na TV Globo e que expôs Sônia Abrão. Pois é, mas a gente não só expôs, mas também colocou a Sônia Abrão meio que como culpada pelo trágico final do casuelo lá, né? A gente tem muita coisa pra fofocar, mas antes, aquele conselhão, aperte bem os cintos, porque hoje as emoções serão fortíssimas. Mas é óbvio que nós vamos descascar mais esse abacaxi pra você. Part 2! Bom, pra quem tá por fora, em setembro do ano passado foi anunciado que a Globo iria voltar com o Linha Direta, que é aquele programa que fez muito sucesso nos anos 90 e nos anos 2000, que contava e simulava crimes e tragédias que aconteceram no Brasil e dessa vez ele vai voltar com a apresentação de Pedro Bial. Pois é, e aí muita gente sentiu o quê? Medo! Medo! Muito medo! Porque quem é do finalzinho dos anos 90, comecinho dos anos 2000, sabe que o Linha Direta assombrou e muito as nossas vidas. Mesmo aquelas simulações dos crimes, né? Que botava medo em todo mundo. E uma seriedade, né? E um sensacionalismo também. Eu sou da época do mais recente, com o Domingos apresentando lá. Então era uma coisa que passava em seguida da grande família ainda. E quebrada, beba! E quebrada, beba! Dona Nenê! Linha Direta, chega a hora, a gente tá no ar, né? Bebo! Eu já tive vários pesadelos com o Linha Direta. Inclusive, todos os apresentadores do Linha Direta ficaram com a voz no meu subconsciente, assim, numa memória de angústia, aflição e medo. Porque a voz deles narravam as cenas, né? Que eram gravadas de novo nessas simulações que eles faziam ali no Projac, desses crimes horríveis. Que era um negócio muito sanguinário, né, gente? Inclusive, agora, desse Linha Direta, eu tô com outro medo. De colocar a voz do Pedro Bial nesse mesmo lugar e da voz do Marcelo Rezende, do Domingos. Porque daí, gente, pelo amor de Deus, o Pedro Bial tem voz de eliminação de BBB. Aí, se ele ficar nesse lugar, na minha mente, vai ficar com voz de filme de terror. Você vai começar a interpretar os discursos de eliminação dos antigos BBBs de outra maneira, né? Corríveis, horríveis e sanguinários. Não, não podemos. Não podemos permitir. Bom, e o grande retorno do Linha Direta aconteceu na última quinta-feira. E, nesse episódio de estreia, foi exibido o caso Eloá, que aconteceu em 2008. Pra você que não lembra, o caso Eloá é de um rapaz, o Lindenberg, que invadiu a casa da ex-namorada, a Eloá. Fez ela e uma amiga, Nayara, de reféns por vários dias. Inclusive, foram 100 horas de cárcere. Até que a polícia invadiu o apartamento, mas o Lindenberg acabou atirando na Eloá, na Eloá, que faleceu, né? Além do sequestro e do final trágico, esse crime também ficou muito marcado, porque, durante essas 100 horas de cárcere, a mídia ficou muito em cima, querendo filmar tudo. Foi um show na televisão, né? E, desde então, tudo isso foi sempre muito criticado. Foi uma referência do que não fazer na televisão, né? Exatamente. Porque, geralmente, o que a gente está acostumado a ver é a mídia repercutindo um crime que já aconteceu. Acabou de acontecer. Ah, é uma fatalidade, ou uma pessoa que foi presa. E aí, eles narram ali aquele crime que aconteceu. O problema do caso Eloá e de toda essa situação é que o crime estava acontecendo. E aí, a mídia, os programas de TV, tudo, né? A imprensa, num geral, acabou vendo ali a oportunidade de fazer o que eles mais faziam na época, que era sensacionalismo, né? E aí, o caso Eloá acabou virando um reality show que passava meio que 24 horas por dia em todos os canais de TV. E foi absurdo, assim, né? Porque a gente viu muito mais do que a gente precisava ver e muita gente falou e fez muito mais do que precisava falar e fazer. Sim, o próprio Lindenberg viu mais do que precisava ver porque era só ele ligar a televisão e ele via o que estava acontecendo lá fora, o que a polícia estava planejando, o que a polícia pretendia fazer, né? Exatamente. É como se fosse um reality show que as pessoas dentro da casa pudessem ver como é que o reality show estava repercutindo fora da casa. Exatamente. O que faria sempre o reality show ter um destino que o público não ia gostar, né? Pois é. Bom, e quando a Globo anunciou que o Linha Direta estrearia com o caso Eloá, as pessoas já ficaram aí curiosas para saber como eles iriam tratar essa parte da mídia invasiva, como eles iriam abordar. Afinal, era a mídia fazendo um programa contra a mídia invasiva, né? Aí, a apresentação do crime do caso Eloá durante o episódio começou da maneira que a gente já conhecia do Linha Direta, né? Eles explicaram ali detalhes da história, contraram, mostraram cenas reais porque o crime foi mais recente, então estava tudo documentado, tudo filmado, né? Mas teve também um pouquinho de simulação de como eram as versões anteriores, né? Com atores fazendo ali as pessoas envolvidas, né? Acho que é a parte que a gente sempre sentiu mais medo do programa, né, gente? Porque, na verdade, eles faziam uma novelinha de coisas que estavam na nossa cabeça, assim, por conta de uma reportagem que a gente leu ou do que um repórter contou na TV e meio que a gente deduzia ali na nossa imaginação como é que teria acontecido as coisas. Mas, como Linha Direta, a gente começou a assistir, de fato, como as coisas aconteceram no momento desses crimes, né? E por isso que o programa parecia um filme de terror, né? Porque era realmente cenas de assassinato, de coisas horríveis e essa parte continua no programa. Sim, eles mantiveram, né? Nessa nova versão, sim. Bom, e daí, quase no final do episódio de estreia e também diante do final trágico que foi apresentado na história, né? O programa começou a se aprofundar sobre a maneira que a mídia e a polícia conduziram ao caso questionando se o desfecho do crime poderia ter sido diferente sem toda a exposição da televisão, né? E foi aí que, finalmente, eles tocaram no assunto que o público estava esperando do caso Eloá, né? O promotor de justiça que estava ali conversando com o Pedro Bial sobre o caso menciona uma apresentadora de televisão que se colocou na posição de negociadora e conversou com o Lindenberg ao vivo durante o sequestro da Eloá. Exatamente. Desse jeitinho que o Chandec falou sem citar o nome da apresentadora. E por isso muita gente nem soube e nem sabia Não lembrava, não sabia. Exatamente. De quem o promotor de justiça estava falando, né, gente? Mas ele estava falando sim dela. A mulher, o mito, a lenda das tardes da TV brasileira, Sônia Abrão. Ela. Ela. Sim. Foi a Sônia Abrão que ligou ao vivo pra bater um papo com o Lindenberg no programa A Tarde é Sua da Rede TV, entendeu? E a polícia não curtiu nada essa atitude da Sônia mas se você já está curtindo aquela sua fofoca não esquece de clicar no live. Clica no dadão que está pra cima pra gente poder continuar com a bochicha feliz e contente. Obrigado. Então vamos. Bom, continuando durante esse momento no Linha Direta o promotor de justiça até revelou que no dia que a Sônia Abrão ligou pro Lindenberg que foi dias antes do fim do sequestro havia sido feito um acordo entre o capitão da polícia o irmão da Eloá e o Lindenberg pra ele se render. Porém, quando a tal da apresentadora apareceu o Lindenberg percebeu que ele estava ao vivo na televisão e resolveu prolongar tudo porque ele estava sendo ali o centro das atenções, né? Pois é, minha gente. Ou seja, em outras palavras a apresentadora que é Sônia Abrão atrapalhou tudo, gente. Podendo até ser considerada meio que culpada pelo final trágico que o sequestro teve. Foi o que o promotor quis dar a entender falando essas palavras, né? Na verdade, essas não são palavras nossas, são palavras do promotor de justiça que foi entrevistado pelo Linha Direta lá, pelo Bial e tal, né, gente? Exatamente. É bem pesado, né? Mas realmente tudo naquela época estava sendo tratado de uma forma bem absurda também. Sem limites, né? Sem pudores. Totalmente. E nem era nos 90, mas era quase anos 2010, na verdade. Exatamente, porque essas coisas a gente está acostumado a ver anos 80, 90, que as pessoas não sabiam o que estavam fazendo direito, né? Exatamente. Bom, e o pior pra Sônia Abrão é que nem foi só isso que aconteceu no programa dela, né? Durante a cobertura do caso, lá no A Tarde é Sua, a Sônia Abrão recebeu um advogado que está sempre lá no programa dela e ele acabou dizendo que era muito otimista nesse caso e que esperava que o sequestro terminasse em pizza e num casamento futuro entre o Lindenberg e a Eloá. Gente, e essa é a pior parte, né? Porque o que estava rolando e o que a gente acompanhava na televisão era praticamente um filme de terror ao vivo, na vida real, né? Mas o advogado amigo da Sônia Abrão que participava do A Tarde é Sua acreditava que aquilo podia acabar como um filme de comédia romântica com a Eloá e com o Lindenberg comendo pizza. E mesmo se o final não tivesse sido trágico que nem aconteceu ele já estava lá sequestrando ela não sei quantas horas e acha que realmente ia ter um casamento futuro com pizza entre os dois? Não, já não tinha como acabar em pizza, já tinha passado de um limite do que podia ser aceitável, aquilo já... Isso aí é extremamente falta de tato do advogado da Sônia Abrão. Falta de noção, exatamente. Bom, mas como a gente falou também não foi só a Sônia Abrão quem se meteu no caso, né? No próprio Linha Direta eles até mostraram que a Zelda Mello que era repórter da Globo já não está mais na Globo hoje em dia, né? Ela mesmo conversando com o Lindenberg então mostrando que a Globo também se intrometeu onde não precisava se intrometer, né? Exatamente. A Zelda Mello... Zelda Mello... Zelda Mello, Sônia Abrão e muita gente da imprensa de todos os canais de TV tentavam um momento de exclusividade com o Lindenberg, né? Alguns ali até com um pouco de ética, responsabilidade para não atrapalhar o trabalho da polícia, né? Mas outros tipo a Sônia tratando o Lindenberg como se ele fosse um popstar, como se ele fosse o ator principal de uma novela nova que estava sendo lançada, né? Exatamente. É aquela história, né? A gente vai de cada um, né? Inclusive, outra apresentadora que também gerou muita polêmica durante a cobertura do caso pela mídia foi Anna Hickman que vocês conhecem muito bem aqui no canal, né? Bom, com a volta dessa repercussão do caso nos dias de hoje por causa da Linha Direta foi resgatado o momento em que a Anna Hickman ao vivo no Hoje em Dia lá da Record pede para o Lindenberg ou alguma das meninas para acenar para fora da janela para mostrar que estava tudo bem entre eles. Gente, que absurdo. Gente, o programa é Hoje em Dia, né? Hoje em Dia é muito sensacionalista também mostra muita desgraça e tal mas naquela época o Hoje em Dia tinha até a Cris Flores fazendo fofoquinhas era outra coisa é todo gato fazendo comida Exatamente era um programa de variedades mesmo, né? Sem muita coisa pesada ali sem muito jornalismo de sensacionalismo mesmo, né? Mas naquele dia o Hoje em Dia estava ao vivo para o Brasil todo transmitindo imagens da janela do apartamento da Eloá e a Anna Hickman tem essa brilhante ideia de falar, né? Ah, Lindenberg ou alguma das meninas por favor acenem façam um tchauzinho na janela para nós do Hoje em Dia quem estiver assistindo ao programa e também as mães e as famílias de vocês ficarem mais tranquilos Gente do céu é coisa que não dá para imaginar realmente acontecendo hoje, né? E está super perto 2008 está logo ali, né? Não faz muito tempo não, gente Não faz muito tempo E hoje em dia Hoje em dia é inimaginável uma coisa assim acontecer, né? Pois é mas naquela época o negócio saiu não que estava certo na época, né? Mas estava acontecendo conseguiu acontecer de certa maneira, né? Eu acho que a galera do Twitter ainda não era tão ativa por isso que dava para passar essas coisas assim, entendeu? Que hoje se a Anna Hickman fazer um negócio desse hoje ela é apenas não é cancelada ela é completamente apedrejada no Twitter e acho que em todas as redes sociais porque o que ela fez ultrapassa, né? as problemáticas do Twitter e sim é uma coisa que não dá pra aceitar que é absurdo demais, né? Bom, sobre a Anna Hickman com todo o cancelamento e ataques que vieram pra cima dela com essa nova repercussão do crime depois do Linha Direta, né? Ela se pronunciou através da assessoria dela em nota enviada pra imprensa eles disseram que a Anna lamenta a forma com que o caso foi conduzido em 2008 e reconhece a atitude errônea que cometeu na época e pede desculpas para as vítimas e suas famílias Ah, bom senso, né? Tá bem assessorada e parece que tá com bom senso agora, né? a gente também conseguiu ver que lá atrás ela fez realmente uma coisa que não foi legal, né? Mas é engraçado que na época a Anna Hickman ali no Hoje em Dia ela era uma modelo que tava como apresentadora, né? Então podia ali também pensar que tipo não, ela não era a jornalista âncora do programa então ela realmente tá fazendo ali uma coisa que não era pra estar na mão dela num ao vivo desse falando de um assunto desse, né? Na época quem era o jornalista âncora do programa do Hoje em Dia era o Brito Júnior, né gente? Mas depois que a Anna Hickman falou isso ao invés do Brito tentar parar ela e falar isso não é legal na verdade ele falou ótima ideia, Anna! É, ele falou mesmo, né? Ele falou, ele achou bacana o que a Anna tinha solicitado a Lindeberg e as meninas às vezes ele percebeu ainda bem que foi ela que falou não fui eu, né? Acho que é por isso que o Brito Júnior não tá mais na TV e que a Anna Hickman já não aparece muito mais no Hoje em Dia, né? É sentido, né? Aí quando a gente revisita o passado a gente começa a entender umas coisas que a gente estranha hoje em dia Hoje em dia? Hoje em dia Isso foi a Anna Hickman Já a Sônia Abrão tá tratando a polêmica de um jeito bem diferente do da Aninha, né? Mas antes de falar sobre isso a gente quer conversar com você que tá assistindo Virou Festa pela primeira vez ou que vem aqui todo dia e ainda não tá inscrito no canal Pois é, minha gente vamos arrumar isso aí porque todo dia às 18 horas a gente tá aqui colocando a fofoca em dia e rachando o bico de dar risada com vocês, né? Então já clica aqui embaixo no botãozinho de inscreva-se pra não perder mais nada e não esquece de acionar o sininho porque daí toda vez que o vídeo faz entrar no ar você recebe uma deliciosa notificação no seu telefone e daí é só pegar um bom cafezinho acomodar bem o popozão clicar e se divertir Agora sim, bora continuar com o buchicho Part 2 Bom, como eu falei esse episódio de estreia do novo Linha Direta foi ao ar na última quinta-feira à noite e com isso já começou o buchicho das pessoas na internet sobre o que a Sônia Abrão falaria no programa dela no dia seguinte na sexta-feira porém não foi nada como a gente imaginou que ia acontecer, né? Pois é Sônia Abrão não ablou nada Dessa vez Sônia Abrão preferiu não abrir o bico que é uma coisa bem diferentona quando a gente tá falando de Sônia Abrão e por isso ela foi naturalmente muito criticada inclusive muitas pessoas estão questionando esse silêncio da Sônia Abrão sobre essa polêmica porque a própria Sônia Abrão cobra muito, né? Que Patrícia Poeta e Manuel Soares por exemplo vão ali a público pra falar sobre as polêmicas que os dois têm causado nos últimos tempos dentro do programa deles mesmos que é o encontro com Patrícia Poeta na TV Globo em que eles sempre tratam aquilo como se nada estivesse acontecendo tentam fazer a egípcia e seguir em frente ali não falando muito sobre o assunto não demonstrando nada não dando entrevistas e tal, né? E aí a Sônia Abrão que tanto critica isso acabou fazendo a mesma coisa a respeito dessa praticamente denúncia que o Linha Direta fez contra a atitude que ela teve lá em 2008 durante o sequestro da Eloá, né gente? E tipo, nada mesmo não foi citado não foi falado de Linha Direta nem nada como se nada tivesse realmente acontecido na noite anterior, né? Exatamente e engraçado porque a Sônia Abrão comenta TV ela ama comentar as coisas que estão acontecendo na Globo as estreias da Globo os novos programas da Globo ou os programas que a Globo ressuscita pra tentar melhorar a audiência que é o caso do Linha Direta e para a Sônia Abrão na última sexta-feira o Linha Direta simplesmente não existiu a reestreia do Linha Direta o retorno do Linha Direta simplesmente não aconteceu porque ela foi citada mas quando o Luciano Huck manda beijo pra ela no meu irmão ela cita e repete três, quatro vezes na semana então realmente é uma coisa para o público estranhar cobrar e até comparar com Patrícia Poeta Marnal Soares ela optou por não falar nada não é que ela não viu que ela esqueceu né? sobre o silêncio de Sônia Abrão o jornalista Felipe Campos que fez parte do programa Tarde A Soa por vários anos não faz mais ele foi embora ele criticou a Sônia Abrão durante o Link Podcast dizendo que a Sônia Abrão deveria dar uma resposta pro público dela e que tá esperando um posicionamento diante da comoção na internet depois do que foi ao ar ele até disse que na época lá em 2008 era muito fácil manobrar a imprensa e o público mas que hoje não se consegue mais fazer isso e que a Sônia Abrão deveria sim chegar e abrir o jogo e dar uma falar alguma coisa sobre enfim o Felipe Campos teve uma oportunidade de dar uma jantada na Sônia Abrão né gente que quando quem já assistiu pelo menos um ou dois programas da Sônia Abrão quando o Felipe ainda fazia parte ali da roda da fofoca da Sônia Abrão quantas e quantas vezes Sônia Abrão jantou o Felipe no mês da tarde ao vivo o Brasil todo vê né ela sempre pedia opinião de todo mundo ali mas do Felipe ela sempre discordava né e ficava muito reativa às vezes ela ficava até irritada com as coisas que ele falava ali e que na maioria das vezes ou pelo menos em algumas vezes o Felipe falava exatamente o que o público tava falando mas não necessariamente é o que a Sônia Abrão queria ouvir dentro do programa dela e por várias vezes ela já deu umas patadas no Felipe ao vivo e dessa vez o jogo virou porque o Felipe teve essa oportunidade de dar essa jantada na Sônia Abrão às vezes se ele estivesse ainda no programa ele ia trazer o assunto pra ela falar talvez né a pauta dele a fofoca dele né da sexta-feira seria então a Sônia Abrão ontem voltou o linha de reta e o que deveria ser seja pra ela pedir desculpas de novo igual a Ana Hickman fez ou pra realmente falar ai gente eu fiz mesmo e aí né mas ela o silêncio fala mais alto né como é que fala o silêncio da Sônia Abrão é um ensuidecedor no cabelo é aquele silêncio que faz barulho até né porque na verdade é um silêncio que perturba geralmente o silêncio traz paz mas o silêncio de Sônia Abrão não bom pra não dizer que nada aconteceu ontem domingo a assessoria da Sônia Abrão fez um pronunciamento pro portal Metrópolis onde eles dizem que a Sônia Abrão não iria comentar o assunto pois ele já está no passado não tá realmente né 2008 é passado mas o que acontece nunca nenhum promotor de justiça chegou numa TV Globo da vida e falou olha foi a Sônia Abrão que entrou ao vivo ligou pro Lindeberg e atrapalhou toda a negociação da polícia com o sequestrador e o rumo do negócio foi pro outro lado e o final do sequestrador foi trágico do jeito que foi por conta dessa contribuição não só da Sônia mas de toda a imprensa e isso voltou à tona isso volta à mídia isso volta a ser notícia porque é quase que uma notícia nova em cima de uma cobertura jornalística antiga então não é tá no passado tá no passado pra ela porque ela não quer trazer à tona agora engraçado também que a Sônia tá usando agora assessoria de imprensa pra não passar lá logo ela que se diz que não tem papo na língua que ela é sempre o papo direto papo reto que tem que ser sempre na honestidade que o público gosta tanto da honestidade é isso que inclusive ela sempre fala quando ela coloca pessoas como Patrícia poeta na roda da fofoca dela ela fala que tinha que trazer honestidade porque o público não é idiota que o público gosta de honestidade mas ela quando aperta o parafuso do lado dela aí ela não fala ela manda assessoria de imprensa num domingo falar com o Metrópolis e a gente tá no ponto que a gente tá aqui defendendo a Ana Hickman que fez certo em vídeo de desculpas quem assistiu Virou Festa há muito tempo sabe que a Ana Hickman não é muito defendida nesse canal a gente pode explicar essa história melhor depois mas quem já é das antigas que não virou festa sabe que nós temos probleminha com a Ana Hickman né que a Ana Hickman também já fez uma coisa muito errada com a gente mas não tão errada quando ela fez nessa época aí desse caso que realmente não é errado é inaceitável né gente realmente o fato é que todo mundo erra todo mundo faz uma besteirinha na vida na carreira todo mundo um dia se não errou vai errar ninguém é perfeito e é legal de ver que mesmo que por uma assessoria né que eu acho que hoje em dia não tem mais esse lance de assessoria hoje em dia a gente tem rede social pra tudo né inclusive esse pessoal vende tanta coisa em rede social a Ana Hickman que eu diga e vive botando a cara lá pra falar um dia ela tava falando lá que ela foi entrar no banho que o box quebrou nela que ela se machucou toda entendeu mas daí pra falar sério assim ela vem pela assessoria acho que podia até ter sido preparada pela assessoria pra falar bonitinho e tal mas podia colocar a carinha pra falar também ali é verdade mesmo assim mesmo que por assessoria ela se posicionou ela falou e meio que pediu desculpa Sônia Abrão sumiu ela usou a assessoria pra falar que não vai falar é bom sobre posicionamentos de Sônia Abrão ela já chegou a falar sobre o caso em outras ocasiões inclusive recentemente esse ano acho que algum um, dois meses atrás quando foi revelado que o caso estaria no linha direto o caso de Eloá em entrevista pra revista Quem Sônia Abrão disse que aquele foi o momento mais dramático da carreira dela mas que faria tudo de novo ela também diz nessa entrevista dessa matéria que ela não tem problemas em se desculpar e que faz isso sempre de coração mas pelo que deu pra entender de ler a entrevista dela pra revista Quem ela não tava dizendo isso sobre o caso da Eloá que ela sempre que ela precisa ela se desculpa e é que de verdade mas sobre o caso da Eloá ela não se arrepende e não se desculpa e faria tudo de novo e faria tudo de novo essa é a parte mais chocante que faria tudo de novo bom e até o momento da gravação do vídeo de hoje a Sônia ainda não abriu o bico não hablou nadinha se ela vir à tona aí falando se posicionando sobre essa polêmica a gente atualiza vocês pelas nossas redes sociais então segue lá o Instagram do ViverFest e o Twitter do ViverFest também porque tem muita gente indo lá no Instagram dela cobrar um posicionamento xingando que não vai ficar cancelando ela mas tem muita gente cobrando disso dela então às vezes ela vai chegar num ponto que ela vai ter que se pronunciar não vai adiantar mais fugir disso bom mas só para arrematar voltando a falar do Linha Direta segundo dados obtidos pelo TV Pop a estreia da nova versão lá na Globo teve média de 11,9 pontos de audiência o que representou um aumento de 18% no Ibope do horário comparado às últimas quatro quintas-feiras anteriores quando ainda tinha Big Brother Brasil 23 pois é minha gente é um aumento considerável 18% muito bom e é o Linha Direta cumprindo com o propósito dele que é de aumentar a audiência da Globo nessa faixa de horário então meio que para a Globo isso aí deu certo pois é não deu muito certo para a Sonia Brown mas enfim agora a gente quer saber de você você aí gostou mais desse novo Linha Direta dessa nova versão do programa né que parece ser mais tranquila o Bial carrega ali as pautas e tudo sem muito sensacionalismo que era o que acontecia na versão anterior do finalzinho dos anos 90 comecinho dos anos 2000 ou você é daqueles que prefere sim a versão raiz dessa época aí do finalzinho dos anos 90 conta para a gente conta para a gente tudo aí que você também achou sobre toda essa polêmica da Sonia Brown enquanto você vai fazer o seu comentário não esqueça de usar a hashtag dá um tchauzinho que a gente vai saber que você ficou até o final do vídeo e vai marcar o seu comentário com um lindo coração isso mesmo e se você é fã do Virou Festa você precisa fazer parte do nosso clubinho dessa forma você apoia o canal e passa a ter acesso a conteúdos secretos e exclusivos todo domingo tem vídeo exclusivo para os membros do clube exatamente quem é membro do clubinho também ganha um selo de fidelidade que fica ao lado do seu nome de usuário aqui no YouTube e pode usar os emojis exclusivos para aparecer com mais destaque nos comentários dos vídeos para se tornar membro do nosso clubinho oficial dos abacaxiques é muito fácil abre a câmera do seu telefone aponta para o QR Code que está aqui do lado ou acessa o link que está aqui embaixo na descrição do vídeo isso mesmo enquanto você dá uma olhadinha no nosso clube aproveita também para fazer uma maratona Virou Festa com mais vídeos de fofocas por aqui também exatamente não vai embora agora não já vai para o próximo vídeo porque a gente já está lá te esperando com mais fofoca então uma beijoca até o próximo vídeo e tchau tchau